Fala pessoal, bem-vindos da Engajatech. O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo que a gente fez, o vídeo passado. Tem como tema como criar um site em 50 minutos ou menos. Se você não vê esse vídeo, você tá perdidão. Então recomendo que você veja. Vai tá aqui no cardzinho, tá? Vou colocar aqui no cardzinho pra você. Voltar o vídeo, dar uma olhadinha. Se você chegou aí pesquisando sobre a Hosting, e você vai gostar desse vídeo, então volta lá, dá uma olhadinha no vídeo, tá bom? E decide pra você não se perder nesse vídeo daqui, fechou? E como eu falei no vídeo passado, pra quem assistiu o vídeo, mas pra quem não assistiu, pode ir lá ver agora, senão vai ficar banhando. Esse vídeo aqui é sobre uma ferramenta muito legal que a Hosting, ela implementou no seu criador de sites, que é a inteligência artificial. Eu tenho quase certeza de que todo mundo que tá vendo esse vídeo aí sabe, conhece o que é uma inteligência artificial, tá? Mas pra quem não conhece, vai entender durante o vídeo, porque eu vou explicar como é que funciona a ferramenta. Como a gente pode usar essa ferramenta, o que ela consegue fazer, né? Pra ajudar a gente, é sensacional, tá? Então fica no vídeo aí, já vai deixando o like também, pra ajudar a gente, tá bom? Fechou? Bora pro vídeo que eu vou ensinar vocês, como é que funciona essa ferramenta. Voltamos aqui no nosso, na nossa conta da Hostinger, né? Você já deve ter uma conta aí, porque eu ensinei a criar uma conta no vídeo passado. Mais uma vez, reforço que, se você não viu o vídeo passado, dá uma olhadinha lá que tá muito bom, tá aí eu ensinei como fazer o passo a passo de criar uma conta, de como é que funciona a Hostinger, como comprar e também tem o nosso link de afiliado lá embaixo na descrição, pra você garantir os melhores planos com preço mais em conta. Aqui o passo a passo também é muito simples, você vai clicar aqui em criar ou migrar um site, clicou aqui, selecione um plano de hospedagem, que você vai selecionar o plano que você comprou, tá? No vídeo passado eu mostrei tudo certinho, muito simples também. E você vai clicar aqui em selecione o plano, tá? Você vai selecionar o plano aí que você comprou e já vai abrir aqui o seu criador de sites. Assim que você selecionar um plano de hospedagem, vai aparecer aqui essa opção, qual é o seu tipo de site. Aqui vai ter loja virtual, blog, business, portfólio, ou outro tipo de site de estrutura. Aqui você vai escolher qual é o que se encaixa no site que você tá querendo criar, se é uma loja virtual, pra você vender aí por e-commerce, você vai clicar aqui em loja virtual, ou um portfólio, você, sei lá, é um fotógrafo ou artista, você quer mostrar o seu trabalho por meio de um portfólio, o que é um site. Você pode clicar em portfólio, blog, enfim, qualquer outro tipo de estrutura, tá? Aqui tem a opção pular, eu não quero uma experiência especializada. Aqui é quando você realmente quer criar um site do zero, né? Você mesmo quer criar um site, montar toda a estrutura do zero, você clica aqui nessa opção. Mas não é o que a gente quer agora, né? A gente quer criar um site muito rápido e deixar aqui a inteligência artificial da host cria um site pra gente. Então a gente vai escolher aqui uma dessas opções, tá bom? Eu vou escolher um blog. Quero criar um blog, um blog para o meu site. Vou clicar na opção de blog, tá? Mas você pode clicar na opção aqui que mais cabe a você e que você tem em mente, tá bom? Vou clicar aqui em blog. Assim que você escolheu lá a estrutura de site que você deseja, tem aqui a opção criar ou migrar um site. Como a gente não vai migrar um site, porque a gente vai fazer um site do zero, um site pronto. A gente vai aqui em criar um novo site, tá? A gente vai selecionar essa opção. Apertou aqui. Selecione uma plataforma. Criador de sites da Hostinger com inteligência artificial já tem a opção aqui, tá gente? De IA. Então é essa que a gente quer, tá? Tem também a Wordpress se você, né, quer criar um site aqui dentro da plataforma do Wordpress. Mas a gente não quer isso. A gente hoje tá falando de inteligência artificial. Então essa aqui é a nossa opção, tá bom? Vamos clicar aqui e selecionar o criador de sites da Hostinger. Aqui vai aparecer a opção dê um nome ao seu site. Aqui é a parte de domínio, né? A parte que você vai colocar o seu domínio. Se você já tiver um domínio criado, um domínio existente em outra plataforma, você pega e seleciona essa opção. Se você não tiver ainda, quiser comprar dentro da Hostinger, você seleciona essa opção. No vídeo passado, vou voltar de novo, nossa, todo vídeo passado, gente. Mas no vídeo passado, eu ensinei vocês a comprar o melhor plano. E naquele plano você adquiria, você ganhava um domínio grátis, tá? Então assiste o vídeo lá pra você entender o que eu tô falando. Mas, enfim. Como a gente não quer colocar agora, talvez você não tenha nem, você não queira comprar agora, mas também não tenha nenhum domínio que você já comprou, você não quer se preocupar com isso agora. Quer pensar no nome do site depois. Então a gente vai fazer o quê? Escolher o domínio mais tarde, tá bom? Vou escolher essa opção aqui de baixo. Escolher o domínio mais tarde. A gente vai selecionar ela. Seleciona uma opção aqui, já tá carregando, ó. Redirecionando para o criador de sites. Tá carregando aqui pra gente poder abrir o nosso site aí com inteligência artificial. Opa, voltamos aqui. Bem-vindo ao criador de sites com inteligência artificial. Vamos criar um site pra você em um minuto. Loucura. No vídeo passado, eu ensinei pra vocês a como criar um site usando templates prontos. Muito rápido, vocês podem ver, né? Assistiu o vídeo lá, o vídeo inteiro é eu criando, né? Mostrando como criar os sites. Vocês viram que é uma velocidade absurda de rápida e fácil de criar. E eu demorei 50 minutos, tá? Imagina um site um minuto, cara. Tá loucura, né? Vamos ver como é que funciona. Vamos... Como assim? Um site um minuto? Como é que isso vai... Como é que vai ser isso? Vamos ver. Vamos começar. Aqui tem um botão começar a criar. A gente vai apertar esse botão aqui, tá? Ignora isso aqui. Isso aqui é pra você fazer que nem eu fiz no vídeo passado. Eu mostrei pra vocês como é que os templates prontos. Mas a gente não quer isso. A gente quer um site um minuto. Eu quero um site agora. Eu quero um site agora. Então vamos... Vamos começar. Começar a criar. Vamos apertar o botão aqui e ver o que acontece. Vou apertar o botão Conte um pouco sobre o seu site. É aqui que tudo acontece, tá, gente? Aqui você vai dar o nome do seu site, o tipo de site que eu botei aqui, um blog, e a descrição do que é que você quer criar, né? Basicamente do que é que vai ser o seu site com essa sua estrutura. Vamos lá, então. Nome da marca. Eu vou inventar uma marca aqui, um nome, tá? Só pra gente poder ver como é que funciona. Vou colocar aqui nome da marca. Vou colocar aqui... Make B. Make B. Sei lá. Make B. Estou pensando em um blog de beleza, tá? Então eu botei Make B. Descrição do seu site. Descreva o seu negócio ou sua marca em algumas frases. Então aqui você vai falar um pouco sobre o que é que é o seu negócio. Deixa eu colocar aqui. Um blog de... Não. Um blog que fala sobre produtos de beleza, maquiagens, maquiagens e dicas de skin care. Certinho? Bom trabalho. A descrição ficou quase perfeita. Você pode colocar mais descrição. Me faltou ideias aqui na cabeça pra colocar, mas você pode colocar uma descrição bem completa. E quanto mais completa a descrição, melhor a inteligência artificial. vai trabalhar no seu site, né? Ela vai pegar todas as informações. E quanto mais informações, melhor pra ajudar a inteligência a poder fazer um site completo, tá? No meu caso, acho que vai ficar isso. É o blog que fala sobre produtos de beleza, maquiagens e dicas de skin care. Acho que tá bom. Né? Acho que... Enfim, tá bom. Eu não vou me ver mais coisas na cabeça para colocar, mas vai ficar isso mesmo. Vou apertar e criar sites, tá? Vamos seguir aqui. Carregando, ó. Bora ver o que vai sair daí, hein? Vou dar um corte, gente. Quando terminar de carregar o site inteiro, a gente volta pra ver como é que ficou. Carregou o nosso site. Olha que bacana. MakeBiu, guia... O seu guia de beleza. Bem-vindo ao MakeBiu, seu blog de beleza. Encontrando exclusivos sobre produtos de beleza, maquiagens e skin care. Gente, sensacional. Já vem até o texto pronto. Olha aqui que vai descendo. Aqui provavelmente vai ficar a imagem, né? Do blog. E aqui as imagens dos artigos. Vem sendo mais preocupada sobre o MakeBiu. Já tem todas, né? as colunas, as plataformas, esqueci as páginas. Tudo certinho. Olha que legal, gente. Gente, isso aqui foi gerado em um minuto, tá? Em um minuto, você criou um site. Muito bacana. Mas, tá, não gostei. Você chega pra mim e fala, tu não gostei não. Que aí eu quero outra... Quero outro template. Tem como mudar? Tem. Você tá vendo aqui embaixo, ó, o template. Esse é o template 1. Ele criou 3 templates pra você aí que não gostou desse aqui, quer ver outros. Tem como ver assim. Deixa eu colocar. Vamos colocar aqui no template 2 pra ver como é que funciona. Template 2. Aí, ó. Já é um pouco diferente, né? A estrutura já é diferente aqui, ó. Muito bacana. Legal, ó. Tem até um subscribe e tudo mais. Muito legal. E aqui é o template 3. Que é um pouquinho diferente também. Genial, tá, gente? Olha que legal. Muito bacana. E aqui, ó. Você pode mudar os estilos, tá? Se você, ah, não gostei dessa cor, quero mudar. Quero mudar essa fonte também. Você perde aqui em estilos. Aqui tem várias fontes que você pode escolher aí pro seu site. Também tem as palhetas de cores. Você quer uma cor mais verde. Vamos colocar aqui no verde. Pronto, ó. Aí você vai vendo, ó. Como é que fica com um tom mais verde. Um tom mais verde aqui. Olha que bacana. Muito bacana, né, gente? Pelo amor de Deus. E aqui também tem a parte de páginas. Você clica aqui, ó. Você pode adicionar um portfólio. Você pode adicionar uma loja virtual. Você pode adicionar agendamentos, tá? Não é só criou e vai ficar, não. Você pode adicionar mais coisas. Se você quiser criar uma loja virtual. Se eu quiser criar uma loja virtual de maquiagem dentro aqui do meu blog, eu posso criar, é só dar um clique aqui que você já cria uma página nova, tá? Aqui pro seu site. Então, vou ver como é que funciona. Eu vou criar aqui páginas. Eu vou criar uma lojinha virtual. Uma loja virtual pro meu blog. Ó, vocês viram o que criou aqui em cima, tá? A loja virtual, se eu quiser excluir, ó. Some lá de cima, tá? Vou criar uma loja virtual. Criei. Olha como é simples. Vou clicar. Pronto. Aqui está a sua lojinha virtual pra você vender suas maquiagens ou o que você quiser vender aí no seu site. Vamos criar mais uma aqui. Vamos criar um agendamento. Eu quero agendamentos. Vamos clicar aqui, agendamentos. Pronto. Aqui o agendamento, se você também quiser for um blog aí de consultas ou coisas de tipo, você pode criar uma página só para agendamentos, tá? Gente, muito bacana isso. Foi criado em menos de um segundo. Eu acho que muito rápido, né? Enfim. E claro, que você pode personalizar também o blog, tá? Você, a inteligência artificial criou aqui pra você esse blog, mas você quer mudar as imagens, né? Então, foi que as imagens talvez não tenham trabalhado muito bem. Mas também, né? Você pode mudar as imagens pelas quais você deseja. Mas a estrutura ficou perfeita. Eu super gostei. E se você também quiser trocar texto, quiser trocar tudo, você pode trocar, tá? Mas a estrutura, a inteligência artificial já monta pra você até com os textos e tudo a cópia, tudo certinho. Então, isso aqui é genial. Tá, eu vou escolher aqui o tema do meu blog. Vamos escolher aqui estilo. Acho que eu vou deixar essa corzinha aqui mesmo que é mais cara de blog de maquiagem. Tá, quero a minha home, quero o blog, loja online e agendamento. Tudo certinho. Vamos continuar aqui, tá? Depois que você escolheu aqui, a gente vai ficar aqui em continuar. Carregou aqui, a gente pode, né? Como eu falei pra vocês, a inteligência artificial cria o site pra você inteiro, mas você pode alterar o que for, tá, gente? Isso aqui é completamente alterável. A gente tá aqui já na parte de edição de site, como eu mostrei também no vídeo passado, como editar do site que eu tiro a foto, coloco a foto, enfim. Fazer o que você quiser. Eu ensinei a editar lá. É muito interativo também, é muito fácil de fazer. Então, aqui a gente pode mexer no... Mexer em todo o site. Não quero isso aqui, vou tirar, eu vou deixar só blog de beleza, eu vou excluir aqui. Entendeu? Pronto, não quero. Enfim, tá? Aqui você pode voltar. Enfim, aqui tem toda a parte de edição de site, né? Pra você personalizar. Se você quiser trocar textos, se você quiser trocar a copy, você pode fazer tudo certinho por aqui, tá bom? E aqui também a gente tem a nossa IA também para editar os textos do seu blog, né? Como você pode ver aqui, se você clicar, ó, vai ter IA Assistente, que é a inteligência artificial dos... Pra te ajudar, né? Aí, reescrever seus textos. Ou você fala, tá, não curti esse texto não, quero mudar. E subir aqui na IA, pede pra IA fazer um novo texto pra você mudar esse texto aqui, tá? Isso pode ser feito em todos os textos. Esse site é completamente editável. E já tem aí a IA pra te ajudar também. Certinho? E aqui, passando um pouquinho pelas ferramentas que a gente pode usar, né? Aqui, no lado esquerdo, tem essa barrinha cheia de coisas que a gente pode colocar no site. Aqui você clica nesse maizinho e adicionar elementos. Aqui são os elementos que você pode incluir no seu site, como texto. Quer colocar mais texto? Coloca texto. Quer colocar um botão? Um botão que leva pra WhatsApp? Um botão, sei lá, pra outra coisa? Você pode colocar um botão. Pode adicionar também um botão de adicionar um carrinho, caso você tenha uma loja online. Pode colocar mais imagens, pode colocar vídeo. Colocar um mapa, né? O mapa é muito legal. Pra você que tem uma loja física, né? Ah, colocar um mapa pra pessoa achar onde é que é a minha loja física, você pode colocar o mapa. Colocar também as suas redes sociais pras pessoas, né? Irem lá te seguir e acompanhar as suas redes sociais. Formular, enfim. Várias coisas que você pode colocar no site que é bem completo. Aqui mais embaixo tem o menu do site. Aqui é o menu de navegação, que é essa barra aqui, tá? Você pode ver, tem a home, tem o blog, a loja online, agendamentos. Você pode colocar isso aqui de lugar. Se você quiser colocar agendamentos em primeiro lugar, você pode. Tá vendo que muda aqui, ó? Quer colocar o blog pra cima da home? Coloca também. Quer excluir? Quer configurar aqui? Duplicar? Enfim, pode fazer tudo, tá, gente? Aqui é extremamente completo. Aqui embaixo de menu do site, a gente tem aqui o estilo do site, que são as cores que você tá usando. Aqui também é uma coisa muito legal que mostra quantas vezes você tá usando cada cor e tal. Aqui, essa cor preta, a gente tá usando 68 vezes, então, a gente tem bastante, usa bastante. Aqui você pode definir toda a sua palheta de cor que você quer usar no seu site. Então, isso aqui é muito bacana. Se você tem uma identidade visual definida aí, você já tem suas cores, você pode montar por aqui tudo o site, tá? Aqui também tem o texto, né? Que são as fontes que você tá usando aí no seu site. Você pode modificar sem problema nenhum. Aqui os botões. Se você... Isso aqui é mais pra quem gosta de design, de mexer no design do site, né? Se você tem aí tem um design que os botões, eles são mais arredondados. Você pode escolher essa primeira opção, mais quadrados, mas não tanto. A segunda opção e a terceira opção extremamente quadrada. Então, isso vai muito do design do seu site. Pra você que gosta aí, né? De mexer no design, deixar tudo bonitinho. São opções que você vai gostar bastante, que fazem a diferença no site. Aqui são as animações. Cada virada, quando você mexer o site, cada animação que vai acontecer. Aqui vai ampliar, você pode ver aqui do ladinho. Aqui vai deslizar. E aqui vai dar aquela esmecida, que é aquela... Some e aparece, assim, né? Muito bacana também. Aqui é a parte de blog, tá? Como a gente tem um blog aqui, e eu criei esse site para ser um blog. Aqui tem todas as informações de blog. Aqui é onde vai estar todos os posts que você vai publicar. Título do post, aqui são os posts, né? A gente tem aqui esses que foram feitos pra gente poder dar uma olhadinha. Aqui você pode editar os títulos, né? Você vem aqui editar. Aqui você vai poder editar a foto do post, o nome do post. E aqui, o conteúdo do post. Certinho? Vou voltar aqui. Já aqui nessa parte tem a lojinha virtual, né? Aqui pra quem quer fazer um site com uma lojinha, quer vender seus produtos, você pode... Aqui tem esses produtos que você colocou. Você pode adicionar vários e vários produtos pra você vender. Aqui você pode clicar. Tem configuração de página pra você configurar o produto da página e também editar o produto. pra você editar as fotos e produzir as informações, os preços, enfim, tá, gente? Então é muito completo também. Logo aqui abaixo da nossa lojinha pessoal tem essas estrelinhas aqui, que é a parte da inteligência artificial, é a ferramenta IA. Aqui tem três opções, que é o criador de logos, escritor de IA e mapa de calor com IA. Isso aqui vai ficar pra um próximo vídeo, tá? Pra eu mostrar pra vocês como é que funciona essas três ferramentas, como a gente pode criar logos aí com a inteligência artificial pra você que tem em mente uma logo, você quer montar um negócio, mas você não pensou na logo ainda, não conseguiu fazer uma logo, vale tentar fazer uma com a inteligência artificial, tá, gente? Ela já implementa direto no seu site, então você não precisa se preocupar também, tá bom? No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que eu uso essas três ferramentas que são muito legais, tá bom? E logo aqui abaixo da ferramenta de IA tem análise de desempenho. Aqui eu mostro pra quem tem que analisar o desempenho do site, quantas pessoas visitaram o seu site, tem como você ver tudo, tá? As informações são muito importantes. Ah, e quantas pessoas visitaram o meu site esse mês? Você consegue ver tudo por aqui? A parte de SEO, que é a parte de blog, de site, né? Como é que está o desempenho do seu blog, como é que está ranqueando aí no Google, se está bom, se está ruim, tem que melhorar. aqui tudo, você pode dar uma olhada aqui, show! Isso aqui é muito útil, tá, gente? Pra quem quer trabalhar aí com essa parte de blog. E por último, essa ferramenta aqui é a multilingue, né? Que é uma ferramenta muito bacana, mas muito mesmo. Às vezes a gente monta um site e não pensa que as pessoas, né, que não falam português ou a língua que você está montando no seu site, elas precisam, né, de um tradutor aí, precisa ter o site traduzido. Então isso aqui é muito bacana pra você aí. Você quer ter um negócio internacional, quer expandir seu negócio pra fora e precisa que seu site tenha mais de um idioma, você consegue colocar mais de um idioma no seu site aqui pelo multilingue, tá? Isso aqui é muito bacana. Você pode adicionar várias línguas, tem milhões aqui que você pode ver, ó, várias línguas de línguas pra você poder colocar no seu site. Isso aqui é muito útil pra gente poder colocar aí no seu site. Tendo em vista todas as ferramentas que a gente já deu uma olhadinha aqui, você já criou o seu site aí, já usou inteligência artificial, já colocou as fotos, seu site tá perfeito, do jeito que você quer, a gente vem aqui visualizar site, vai visualizar como é que ficou o seu site aí, na versão pra computador, que é a versão de computador. Você vai descendo aqui, é como as pessoas irão visualizar o seu site, né? E também tem a versão mobile, tá? Que é muito importante, que a gente sempre fala que a versão mobile é a versão que a gente mais tem que otimizar porque a maioria das pessoas vão acessar o seu site, acessam sites pelo celular, tá? Muito mais do que acessam pelo computador. Aqui você já pode dar uma olhadinha aí como é que tá o seu site, tanto pela versão de computador quanto pela versão mobile, tá bom? Tá, quero publicar o meu site. Você vai aqui nesse botão azul, eu acabei que já publiquei esse site sem querer, então, esse botão aqui não vai estar atualizar, vai estar publicar site, mas você coloca aí em atualizar, tá? também vai dar a mesma coisa. Após você ter clicado aqui no botãozinho de publicar site, vai aparecer as informações pra você, aqui vai estar o domínio do seu site, como a gente decidiu primeiro criar o site pra depois colocar o domínio, tá esse domínio aqui, essa URL esquisita, né? Que é uma URL provisória, né? Pra você dar uma olhadinha, mas se você já quer conectar o seu domínio você vai aqui próximo passo, próximo passo, conecte o seu domínio você vem aqui no botão conectar e vai te ensinar você a conectar o domínio, se você já tiver comprado, caso não tenha comprado ainda você compra, caso já tenha comprado você coloca e tudo tranquilo, tá? Mas se você não quiser comprar agora também não tem problema. Ah, tá, quero ver meu site fora da plataforma da rocha, quero ver meu site dentro do Google, aí você clica aqui, é super simples, ver site, e aí vai abrir aqui o seu site no navegador. Vocês podem ver aqui, eu já estou abrindo, pronto, o site criado aqui, tudo perfeito, depois que eu publico o meu site, eu não consigo mais trocar as informações? Claro que consegue, tá? Você vai lá na Hostinger de novo e você pode mudar o seu site completamente, tá? O site é completamente digitável, se você posteriormente quiser mudar as imagens, você pode, quiser mudar os textos também, tá? O site está todo aí para você sempre fazer modificações, você sempre vai poder mudar, tá bom? E é isso pessoal, aqui foi o vídeo de hoje, como a gente consegue usar a inteligência artificial aí para ajudar a gente a criar um site em um minuto, tá? Em um minuto, então, se você gostou do vídeo, já vai deixando o seu like aí embaixo. Gente, assista o vídeo passado, porque lá eu ensino como a gente pode usar o gerenciador e também como a gente pode usar as ferramentas que tem no criador de sites, tá? Então, o vídeo está muito bacana, bem aqui no cardzinho, vai estar o link do vídeo para você dar uma olhadinha e se você gostou desse vídeo deixe o likezão aí para a gente, comenta aqui embaixo, se você já criou aí vídeo com inteligência artificial, o que você acha disso, né? De se você gosta, acha que é legal essa nova ferramenta de inteligência artificial para criar sites, se você acha que você não gosta, se você prefere criar seu site sozinho, comenta aqui embaixo qual é a sua opinião que a gente vai estar vendo, vai estar respondendo, tá bom? Se você criou um site com inteligência artificial, também coloca aqui embaixo para a gente dar uma olhadinha e é isso aí pessoal, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre, ainda nesse mesmo assunto de inteligência artificial, eu vou ensinar vocês a como usar aquelas três plataforminhas lá que eu mostrei de inteligência artificial de criação de logo, de criação de texto, é muito bacana, tá? Você que quer aí que não tem uma logo ainda, mas está montando um projeto novo, muito show, tá gente? Mas no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, também ativa o sininho para não perder mais nenhuma notificação, incluindo os próximos vídeos que a gente vai gravar dessa série de vídeos que a gente está fazendo de criação de sites aí pela Hostinger, tá bom? Então se inscreve aí embaixo, ativa o sininho, não perca nenhum vídeo e até a próxima.